Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, eu estou aqui com a minha Yamaha XJ6, deixa eu até descer aqui para mostrar para vocês um pouquinho, rapidinho. E tá aí o XJ, estou aqui na motocar, vou sair, vou fazer um rolê e vou filmar tudo aí para vocês, fechou? Ó, ultimamente estou saindo muito pouco com a XJ, né? Ela está com detalhezinho aí do freio e tal, eu também estou meio curto de grana e manter a XJ não é tão barato, tá galera? É algo que é mais caro. Então vamos lá, eu vou ter que abastecer ela porque eu tirei da garagem, abastecer, calibrar pneu. E ela ainda está solcando, está uma barulheira muito louca, do jeitinho que nós gosta. Vamos para a pista de cá? Vamos. Descer por aqui que eu vou naquele posto, então. Os meus conhecidos. Eu não sei agora se eu encho o tanque, se eu vou colocar 30p, porque meu, ela está muito parada, eu vou deixar ela parada mais um pouquinho. Ah, está com saudade da XJ, hein? Vou ficar atrás desse táxi aqui, que daí os caras não veem nem mim ali. Ah, está certo. Um sinal para estar defeituoso. Um sinal para estar defeituoso. Que dia bonito. É até um dia bonito para colaborar com nós. Agora eu não sei o que fazer, galera. Se eu encho o tanque, se não encho, se eu coloco 30p, vai lá. A vantagem é de encher o tanque. A vantagem é de encher o tanque. A vantagem é de encher o tanque. A CIDADE NO BRASIL As pessoas entram em choque velho, também quase nem dá eco no meio dos prédios aqui. A CIDADE NOISE Olha o frenho cantando. A CIDADE NOISE Chegamos. É, galera, pneu foi calibrado, a moto já foi abastecida. Quase encheu o tanque com 50. Quando eu resolvi colocar 50 dessa vez, mas tá tudo certo. Olha, foi colocado 40 libras atrás, 38 de jandeiro agora. Já melhorou bastante. Valeu, amigo. Valeu. Galera aí do pós-triângulo, gente boa. Sempre apoiando. É o importante, né? Não vou mais pegar esse sinal aí. Adianta você ir se matando. Ficar na sombra. É isto aí, meu povo. 50 reais não consegui encher o tanque. Eu acho que ia dar... É que eu não sei quanto que é esse traço ali. Não sei quanto que é. Pra, tipo, chegar naquele traço. Mas vai dar o quê? Uns 60 reais pra encher um tanque. Mais ou menos agora. E essa abastecida de 50. Ficou ali pra encher. Ficou, tipo, muito próximo pra encher. Então já tá bom, né? Os pneuzinhos calibrados também. A calibragem traseira aí não baixou, sabe? Tipo, eu achei que porque ela tinha ficado parada ia baixar a calibragem, né? Mas tava normal a calibragem. Só o dianteiro parece que baixou um pouquinho. Tava em 36, eu acho. Daí eu coloquei 38 dianteiro e 40 traseiro. Ah, já tá bom. Não fica muito dura a moto, né? Aquele negócio de querer calibrar... Calibragem mais alta. Tipo, ela fica mais firme, tá? Uma fica muito dura. Daí você vai pegar um asfalto ruim, uma estrada ruim. E aí você acaba... Acaba sofrendo mais, né? Tipo, ela vai pulando. A galera entra em choque com a XJ. Então, mas é pouco barulho. Entra aqui na Nereus. Ah, deu, 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 deu acelerado, cara. A copia é legal, é bacana, mas... A puxada do XJ é a puxada do XJ, cara. Não adianta. É violenta a motocicleta. A loto da moto, até querendo acelerar. Ah, não. Ah, não. Ah, não. E hoje já estão incomodos. Galera, é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, gostou se inscreve, deixa o like fortalece mesmo, valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho